Muito no futuro do Léo, André Silva, cruzamento pela esquerda, olha a bola na área, o toque de cabeça! Chogiu sozinho ali o Viola! Zada se prepara pra fazer a cobrança pela direita, escanteio, bola aberta, o toque de primeira, a bola vai entrando, passa, raspando a trave! Veja de novo, escanteio cobrado, o Jorginho tentou pegar, ele resvalou na bola, o Klemmer ficou torcendo pra bola sair, hein? Bola com o Anderson dentro da área, pro Jorginho, dominou pro Flamengo, pode marcar, chutou muito mal! Muito bem, você viu ali o resultado, enquanto o Raul comentava, ponte preta 3, Botafogo 2, olha o Leandro Machado na entrada da área, Fábio, que defesa! Ficou difícil a sobra de bola do menino Nélio, boa jogada do garoto, hein? Desce pela ponta esquerda, ainda o Nélio, que finta do Nélio, que jogada, mandou pro gol, Fábio fez a defesa! Henrique fez a finta, Léo fez a finta, trabalhou na direita, pro Dedé pelo meio, toque de primeira do Zadda, que defesa sensacional do Klemmer! De primeira pegou Zadda, Klemmer espalmou, veja pelo ângulo de trás! Você vê a falta aí? Adriano mandou uma bomba pro gol, Fábio! Que pancada mandou o Adriano pro gol do Vasco, hein?